Alguns segredos são tão bem guardados que a terra se encarrega de esconder. Eles atravessam gerações e se desaprocham numa grande festa de cores e muita beleza. 76ª Festa das Flores. Paisagismo, exposições, shows nacionais com Sérgio Reis, Bahemi e Tiago e muito mais. Festa das Flores de 11 a 16 de novembro na Expofili. Prefeitura de Joinville. Festa das Flores de 11 a 16 de novembro na Expofili.